Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E as atividades? Os alunos que estão me mandando foto estão de parabéns, vocês estão caprichando, estão fazendo direitinho, está tudo certinho, tá bom? E quem ainda não está mandando foto, faça atividade, tire foto, posta lá no grupo ou manda no particular, para que eu possa depois dar nota para vocês, tá bom? E eu quero também agradecer as mamães que têm nos ajudado muito, que têm colaborado, orientado vocês nas atividades, né? Sempre participando. Muito obrigada para todas as mamães e um beijo bem carinhoso para cada um, tá bom? E falando nas atividades, essa semana a nossa atividade é uma atividade mais de vocabulário. Então, nós temos aqui sobre as refeições do dia. Então, nós temos o café da manhã, que em inglês é breakfast, o almoço, lunch e o jantar, dinner. Então, vocês vão ter esse vocabulário aqui. E depois aqui nós temos o período do dia. De manhã, morning, nós temos o breakfast, o café da manhã. Afternoon, que é o período da tarde, nós temos lunch, que é o almoço. E night, que é a noite, nós temos o dinner. Então, é esse o vocabulário que vocês vão copiar, tá bom? Depois, vocês vão pegar o caderno e vocês vão escrever aqui, morning. Qual é a refeição do dia que nós temos no morning? O breakfast. E aqui vocês, então, vão colar figuras de coisas que a gente costuma comer no breakfast. Da mesma forma, vocês vão fazer aqui, que é no lunch e aqui no dinner, certo? Então, vocês procurem ou em revista, ou nesses panfletos de supermercado que eles distribuem. Ou então, quem quer desenhar, quem gosta de desenhar, pode desenhar também. Certo, turminha? Então, nossa atividade é essa, agora com um novo assunto. E até a semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, só chamar lá no grupo que eu ajudo vocês, tá bom? Bye, bye!